Música E aí, amor de Deus, tudo bem, aqui em Paulo, e bem-vindos aqui a mais um vídeo No vídeo de hoje aqui eu vou mostrar pra vocês a HBR Diamond Eu finalmente consegui pegar ela, tá? Eu já tenho, pra quem não sabe, eu já tenho Diamond na Ball, na AK-12 E agora eu consegui pegar Diamond na HBR Eu vou mostrar pra vocês numa private, tá? Como é que ela aparenta ser Mas antes eu queria falar pra vocês que o vídeo da... caralho O vídeo das duas outras, da AK-12 e da Ball Tá no canal, então, se vocês quiserem ver como é que elas é Como é que elas são? What the fuck, Daniels? Como é que elas são? Eu não vou deixar ali na descrição, é só você procurar aí Eu acho que deve ter uma playlist, provavelmente, no canal E, bom, eu tô indo atrás da Kemal Royalty Em todas as, pelo menos nas Assault Rifles, eu tô atrás Vamos ver se eu consigo pegar, porque Quando você tá dando prestígio, você acaba bugando as camuflagens Então, você acaba pegando elas mais rápido Sem precisar pegar outras Nossa, eu passei direto Tá aqui, a Kemal É bem mais ou menos, porque o Diamond nesse jogo tá realmente bem feio Ó, deu uma carregada Mas, é, umas pedrinhas, sim Sei lá, eu ainda, eu ainda acho que Na minha humilde opinião, eu ainda acho que tinha que Ser que nem o Diamond do Bell 2 Um Gold misturado, assim Mas, ó Arma bonita com a Kemal Diamond Deve ficar as armas Ó, deixa eu ir pra um lugar onde tem a luz aqui Olha Ó, nada mal, assim como vocês podem ver A camuflagem azul da Average Joe Tá de fundo Eu esqueci de criar outra classe com a normal Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica A HBR Diamond com a Kemal normal Porque, uma coisa que É, que eu falei nos outros vídeos É que quando você tem uma arma que muda de cor Você coloca uma Diamond em cima As pedrinhas ficam em cima da camuflagem normal Então, vamos pegar, por exemplo A HBR normal Colocar um Gold Tirar aqui Vou colocar outra HBR que eu tenho aqui Aí, Sport Vamos colocar o Diamond também Acho que eu falei Gold sem querer Mas é, vamos colocar o Diamond Vou mostrar pra vocês Então, a Kemal que deve ficar da hora Deve ser nas Nas armas em si Elites com Diamond Eu acho que são as que mais ficam bonitas Porém, eu ainda não gostei do Diamond desse jogo Eu prefiro o Gold Eu ainda não tenho a Royalty Mas quando eu pegar, provavelmente eu pego no próximo Prestige Quando eu pegar, eu mostro pra vocês direito como é que é E eu vou mostrar aqui, ó Deixa eu dar o load, né Da Kemal Ó, como é que ficou Tá mais escuro porque a arma em si é mais escura Vocês viram que na última Kemal tava um azul assim, né Ó, aqui tem luz suficiente pra ver Mas, ó Agora vamos trocar pra essa Que ela é um pouco mais Ó, deu tempo Ó, muda o aspecto Aspecto da arma Ó, viu? Isso que eu achei bem da hora Pelo menos das Kemals, né Que ela fica por cima da Kemal Que já vem com a arma Mas menos ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês A cada arma do Diamond que eu pegar Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Uma atualizada, né De como que são as armas, etc Pra quem ainda não tem E eu já sei que tem muita gente Que pegou as Kemals Royalty Então se você pegou Deixa aí nos comentários do vídeo Eu vou ficando por aqui Eu sou o Daniels Valeu, falou Até a próxima E fui! Tchau, tchau! E aí